Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então Paulo começa. Como nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, em 2006, dezembro de 2006, não faz tanto tempo assim, teve um filme chamado Beleza Colateral. Mas acho que no Brasil foi esse nome. No Brasil foi Beleza Oculta, Beleza Oculta, com o Will Smith. E conta a história de um homem que tem uma empresa, uma agência de propaganda, e o filme mostra a condição desesperada do ser humano, de todos os seres humanos. O ser humano vive numa condição desesperada. sem exceção. E o filme começa com ele, esse executivo da publicidade, tem uma empresa e tem três sócios, mas ele é o sócio majoritário. Ele, falando com seus associados, ele fala, fazendo algumas perguntas no início do filme, que sonda o coração do drama de todos os homens. Ele diz assim, qual é o seu porquê? Por que você saiu da cama esta manhã? Por que você comeu o que você comeu? Por que você usou o que você está usando? Por que você veio aqui? Então, ele diz, nós estamos aqui para nos conectar. E como é que nós vamos fazer isso? E ele fala sobre amor, tempo e morte. Amor, tempo e morte. Ele diz, essas são as três abstrações que conectam todos os seres humanos. Amor, tempo e morte. Na vida de todos os seres humanos, do homem como nasce no mundo, do homem natural, essas três coisas estão lá. Tudo que nós cobiçamos, ou seja, tudo que o ser humano deseja, os impulsos que o impulsionam, tudo que você teme em não conseguir, ou teme acontecer com você, ou seja, os desejos e os temores que controlam a vida, tudo que você compra, tudo que você compra, você sai, você compra coisas, é porque no final do dia, no final disso tudo, no final do processo, você anseia por ser amado, você anseia por amor, você desejaria ter mais tempo e você tem medo da morte. Ou seja, você quer amor, você anseia por ter mais tempo e você teme a morte. E isso conecta todos os seres humanos. Amor, tempo, morte. O autor da história pode não ser cristão, mas essas são palavras que definem perfeitamente como os seres humanos vivem uma vida desesperada. A Bíblia vai dizer que, por causa do medo da morte, todos foram feitos escravos de Satanás. Todos estão querendo maximizar o tempo e ter mais tempo. E todos desejam ser amados. E isso é a fábrica da desilusão do coração do homem. Não que todos esses anseios não devessem ser anseios. Mas é que não há nenhuma maneira do ser humano realmente encontrar o amor que é o amor último, que dá a base final para a vida. Ele sempre, quando acha que encontrou isso, ele descobre que aquilo não é o anseio do amor. Nós sabemos que, quando o homem foi criado e caiu, o homem tinha duas coisas. Ele era totalmente conhecido, como nós já vimos aqui, e totalmente amado. E, quando ele caiu, ele descobriu que, ou ele é conhecido e não amado, ou ele tem que ser amado sem ser conhecido. Então, o ser humano, ele vive escondendo, os homens usaram roupas, começaram como símbolo de se esconder um do outro e se esconderam atrás da árvore porque eles não podem mais ser conhecidos. Toda a vida humana é uma maneira de controlar aquilo que os outros conhecem de nós porque nós queremos ser amados. e nós lutamos para maximizar o tempo e nós tememos a morte. É assim que o homem natural vive. Então, na ausência de Cristo, o ser humano está com esse problema insolúvel. Insolúvel. Isso gera todas as misérias. Todo mundo tentando maximizar a vida causa todos os males da vida. Todo mundo querendo ser amado, centrado em si mesmo, causa todos os males. Então, nós vivemos sempre com medo da morte e não podemos fazer nada para ganhar mais tempo. Nós queríamos ter mais tempo, mas o que o ser humano pode fazer? Jesus disse, o que vocês podem acrescentar um dia na vida de vocês? Você não pode fazer nada para acrescentar um dia na vida de vocês. É o que o ser humano queria, ganhar mais tempo. Então, o amor pelo qual nós ansiamos sempre se mostra efêmero e aquilo que nós ansiamos de verdade é indescritível e nós não conseguimos na vida. Então, o filme mostra essa busca desesperada do coração humano e não há esperança, o que gera desespero em todos os homens, o que gera cansaço e angústia. Então, Howard, que é o personagem principal de Will Smith, por isso que ele fala isso, o filme volta há três anos atrás. Eu, particularmente, não gosto de história nenhuma que faz um troço e depois volta atrás. E vai começar a contar, explicar tudo, mas volta. E quando volta atrás, ele está há um ano depois que a filhinha dele morreu, uma filhinha pequenininha, assim, seis anos, cinco anos, não sei. E ela morreu de um câncer raro. Então, ele está totalmente deprimido, arrasado, porque a filha dele morreu. Era o amor da vida dele, era a luz da vida dele, era tudo da vida dele. E ele fica tão triste. E ele alimenta tanto aquela tristeza, ele perdeu tanto a razão das coisas, que a empresa dele entra em colapso, porque ele era o sócio majoritário, ele não está cuidando da empresa direito. Os sócios dele começam a ficar preocupados. Esse troço, ele começa a perder grandes clientes. O sócio é falir, porque ele não está agindo normal, não está agindo como devia agir. Ele está ali profundamente triste, deprimido, sem conseguir agir. E ele começa a fazer coisas que parecem meio insanas. ele começa a escrever cartas. E ele escreve cartas, e ele envia essas cartas. Mas ele escreve cartas para o amor, para o tempo e para a morte. E ele expressa toda a sua raiva. Como a morte, o que a morte faz na vida humana, como a morte destruiu tudo na vida dele. O tempo, por que? Por que a filha dele tem que morrer com seis anos? Por que tão pouco tempo? E o amor, como o amor no mundo acaba sempre gerando essa ânsia por amor do ser humano, causa todas as dores. Toda aquela dor que ele estava sentindo, ele, de certa forma, responsabilizava o amor. Ou seja, todo o amor que ele tinha por sua filha se transformou naquela desesperança. Então, as cartas estão cheias de desesperança, de necessidade, de encontrar algo para se segurar. algo que seja um chão sólido. Ele não consegue. Então, de repente, há essa veia sobrenatural, porque ele se encontra... tipo uma resposta às suas cartas. Eu não posso contar muito para não... A pessoa já fala que eu estrago muitas coisas. Mas ele encontra, inesperadamente, com pessoas. o amor, o tempo e a morte, na forma de três pessoas reais, vem conversar com ele, vem dialogar com ele. Então, em certo sentido, essa é a verdade da nossa vida, o tempo, a morte, o desejo de ser amado, mas não poder ser amado e conhecido. e uma pessoa vê o mundo e ele tem um contato com essas três pessoas. E o filme vai se desenrolar em torno disso. E esses três elementos universais estão em exibição no Evangelho. Jesus vê o mundo, o Filho de Deus, a Palavra, o Senhor do Tempo, o Criador de toda a vida, aquele Deus que é santo, que é amor, e ele veio para esmagar a morte e ele, de repente, está nesse mundo quebrado, cheio de hematomas, numa cruz. Mas, quando o amor aparece para o Howard, ele diz assim, você lembra de mim? Porque parece que faz tanto tempo, a filha dele morreu há três anos atrás, quando ele estava falando ali, só há um ano. E ele responde, olha, eu creio no que diz respeito à vida, é certo por uma pessoa. E o amor responde, não são apenas coisas, Howard, não são apenas algumas coisas onde eu estou relacionado. Eu sei que você acredita em mim, mas você tem que confiar em mim. E ele fica revoltado, e ele grita, confiar em você, eu confiei em você e você me traiu. Eu te vi todos os dias nos olhos dela. Está falando com amor, ele. Eu ouvi você em sua voz, quando ela riu, eu senti você dentro de mim, cada vez que ela me chamou de papai, você me traiu, você quebrou meu coração. e o amor dá uma resposta, por isso que o nome do filme aponta para isso. Ele diz assim, não, eu estou em tudo isso, eu não estou só, quando ela riu, eu sou a escuridão, é a luz, eu sou a luz do sol, é a tempestade, sim, você está certo, eu estava lá em sua risada, mas eu estou aqui agora, quando você está lembrando dela, em sua dor, eu sou a razão de tudo. Então, essa conversa do Howard com o amor acaba trazendo ele de volta à sanidade. A sanidade. O medo da morte não pôde trazê-lo à sanidade. Ele também teve conversa com a morte, mas esse medo da morte não pôde trazê-lo à sanidade. O tempo não conseguiu convencê-lo de que é assim mesmo, o tempo. Tem gente que tem seis anos, tem gente que vive de setenta anos, mas também, finalmente, o tempo acaba para todo mundo. Essas conversas não conseguiram chegar a um ponto, a não ser quando ele conversou com o amor. E foi assim a história de Deus com todos os eleitos em Éfeso. E todos nós. Efésios 5, 6 dizem, amor nos predestinou para sermos adotados com filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Então, Deus estabeleceu para nós um destino seguro. E você vê que tudo começa com o amor de Deus. É por isso que a bênção diz, o amor de Deus Pai. Então, foi em amor que ele nos predestinou. Também é uma visão desse amor de Deus, o amor que gerou a eleição, que começa a quebrar toda essa estrutura desesperadora da vida do ser humano, tempo, morte e amor inalcançável. e começa, como Howard, com a perda da sua filhinha, para que nós possamos não ser esmagado pelas circunstâncias da vida, para que seja verdade para nós, de que no mundo a gente ainda tem aflições e que... Você vai ver que a doutrina da eleição é uma doutrina que, ao contrário, de poder alguém eleito chegar à desesperança, ela mostra, como outras doutrinas, que a esperança é o tecido da salvação. É uma esperança invencível, invencível. E se você não tem um futuro seguro, forte, para manter você, esse mundo é baseado naquelas três coisas, naquelas três coisas que geram esse desespero final. Você tenta controlar o tempo, você teme a morte e você desejaria um amor que mudasse tudo. A única maneira de um amor mudar tudo, quando as outras pessoas estão falando, estão falando de uma coisa efêmera, que não pode realmente tocar nos grandes dramas, nem trazer aquilo que o coração mais deseja, nem resolver o problema do tempo que está acabando, nem o problema da morte. Mas quando a Bíblia diz em amor, Deus nos elegeu, você vê, tudo realmente é tocado. Então, Paulo começa com essa com essa doxologia e parte imediatamente para isso. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, um dos sentimentos mais tristes do mundo e essa essência do desespero do Raul, de todo ser humano, é a sensação de que a vida não vai para lugar nenhum, de que a nossa vida está sendo vivida, o tempo está passando rápido, nós não temos como evitar a morte, nós não encontramos o amor que é o chão final da nossa vida para aquilo que o nosso coração foi feito e que ele sente saudade, é como se você não estivesse vivo de fato. Você não sente uma vida pulsante e se você não tem um sentido e um futuro. Certo? Então, o que pode ser a parte mais significativa disso que nós estamos vendo é que você, sem isso, você acorda e tudo é insignificante. É isso que leva os homens ao desespero. Sempre, todo o desespero e toda a tristeza e todo o horror do homem está ligado a isso que o filme mostrou também e que começa a ser consertado, pelo amor de Deus, na eternidade quando ele é colocado sobre homens que vão tocar nesses dramas. Então, todos nós precisamos de um futuro significativo. Nós somos feitos para viver com um propósito. Nenhum de nós foi feito para viver sem um destino. Esse é o horror do coração do homem. Nós somos feitos para ser sustentados por um futuro significativo. O tecido da salvação é que os homens salvos, os que são eleitos, porque eles são eleitos, agora eles têm isso, eles têm um futuro significativo e proposital para a sua existência. Essa esperança é indestrutível, por isso que todas as grandes doutrinas levam você para isso. Pedro vai dizer assim, nós fomos regenerados para uma viva esperança, uma esperança que não morre como a regeneração não morre. Ele diz, nós fomos regenerados de uma semente incorruptível, imortal, e nós fomos regenerados para quê? Para uma viva esperança. Com a regeneração é instalada a salvação, uma esperança imortal no coração do homem. A ideia da salvação, de alguém salvo, que perde toda a esperança, é você falar sobre coisas opostas, assim, escuridão clara, você está falando um absurdo, um absurdo. Se você pensar em outra doutrina, justificação, o que ela traz? Justificados pela fé temos paz com Deus e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A regeneração para uma viva esperança, a justificação, nos gloriamos na esperança, a esperança não é simplesmente algo periférico, ela é o tecido da salvação e como nós vivemos no mundo, nós fomos feitos para ser fortalecidos a cada dia por uma garantia, por essa confiança, mas o que está acontecendo na nossa vida hoje, não importa quão comum a vida seja, ou se nós estamos aqui, ou se estamos no hospital, ou se estamos diante dos últimos dias da nossa vida, é que nossas vidas, elas são mantidas se há algo lindo, grande e proposital para a minha vida amanhã, independente do que está acontecendo no mundo. Eu só perco a esperança como Howard quando eu vejo que não há nenhum propósito, que não há nenhuma direção e que não há nada além do amanhã, portanto, é algo impossível ao Filho de Deus, Paulo diz assim, em esperança nós fomos salvos, todos nós, e se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, você vê, nós fomos salvos em esperança, justificado nós temos esperança, nós fomos regenerados para uma viva esperança, essa é verdade, então, quando essa conexão se rompe, quando o homem não tem esperança, isso traça uma linha de separação entre o mundo e a igreja, entre o homem não regenerado e o homem regenerado, o homem regenerado foi regenerado para uma viva esperança, entre o justificado e o não justificado, é impossível os dois estarem no mesmo lugar, há uma linha, quando isso se parte, quando você não há essa esperança, você só tem três escolhas, você pode se matar, não é? Mas nem sempre essa é a escolha, você pode se entorpecer, porque pensar naquela tríade tempo, que você não tem como controlar, a morte e o amor que daria significado à vida que você não pode ter, você só pode se matar ou você pode se entorpecer com álcool, com drogas, com pornografia, com romance, sair de um romance para outro romance, para descobrir que aquele romance não é o que dá, o que você anseia, enquanto você está com medo de que a vida, o tempo está passando e a morte está chegando, você não tem como controlar o tempo e nem se afastar da morte enquanto você não acha o amor, então você pode com álcool, drogas, televisão, pornografia, romance, romances, computadores, trabalho frenético, entretenimento frenético ou você é levado a se conectar com o destino verdadeiro, só a eleição faz isso, portanto, só a eleição cria a verdadeira esperança imortal.